Bom, nós vamos falar agora, novamente, com a repórter Amanda Nascimento. Amanda, quais são as informações que você traz pra gente agora? Oi, Priscila, de volta no Jornal da Rede Alespe, pra falar de uma proposta que está em tramitação aqui no Parlamento Paulista, projeto de lei 412 de 2021, que é de autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL. De acordo com a proposta, a ideia é instituir a campanha Agosto Cinza, aqui no estado de São Paulo, pra falar sobre o combate aos incêndios e as queimadas. Então, se aprovada, de acordo com esse projeto, a ideia é que se tenha essa nova campanha, e o intuito é, então, trazer mais informações pra população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e também dos impactos que as queimadas e incêndios têm aí pro nosso meio ambiente. Aqui, de acordo com o projeto, a ideia é que o Poder Executivo, por meio de órgãos e secretarias, possa, então, promover palestras, seminários e campanhas educativas sobre a temática, além de elaborar e também distribuir cartilhas. E também, aí, traz a ideia, né, de uma campanha visual de iluminar os prédios públicos com a cor cinza, chamando, então, a atenção pra essa causa. Como eu disse, o projeto está em tramitação aqui no Parlamento Paulista, então, vai passar pelas comissões, será analisado pelos deputados estaduais, até chegar aqui no plenário, né, de onde eu falo, o plenário Juscelino Kubitschek, de onde são transmitidas as sessões extraordinárias, então, será apreciado, votado pelos deputados estaduais e, se aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, segue, então, para a sanção do governador e, assim, poderá ser colocado em prática. Então, mostrando aqui, Priscila, pro nosso público, um pouco do trabalho que tem sido realizado aqui no Parlamento Paulista e, também, a preocupação dos parlamentares com temas de relevância, como, por exemplo, as queimadas e incêndios, que, como nós sabemos, trazem muitos prejuízos para a vida das pessoas e, também, para o nosso meio ambiente. Bom, Priscila, por enquanto é isso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. Bom, Priscila, por enquanto é isso.